Oi gente, tudo bom? Bom, primeira coisa eu queria agradecer todos os inscritos do meu canal, que a gente já passou de 300 e eu fico super feliz porque é sinal que vocês estão gostando do que vocês estão vendo e eu espero poder trazer mais coisa interessante sobre o Canadá, sobre as coisas que eu faço, sobre as minhas criações que tá pouco, mas eu prometo que eu vou botar mais coisa. Bom, hoje eu vim aqui gravar uma tag, eu ouvi dizer que o YouTube tá bloqueando vídeos de gente que faz tag, então ó, vamos fazer o teste, tá? Tag, 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 tag. Será que eu vou ser bloqueada? Tomara que não. Bom, não tem porquê, né? Vamos combinar? Não tem porquê bloquear, mas enfim, vamos lá. O nome da tag é negatividade no YouTube, eu tô com as perguntas aqui, então vou ficar lendo, né? E quem me marcou foi a Diele, do Mundo de Diele, ela mora em Londres e tem um canal que também é super legal, vou deixar o link pro canal dela aí, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta. O que você acha das pessoas que vão no seu canal, nem assiste os seus vídeos e já te chamam para inscrever-se no canal delas? Eu não sei, eu não sei, dá pra saber se a pessoa assistiu o seu vídeo ou não? Eu acho que dá pra saber pelo comentário, né? A gente acha que não assistiu, mas ai gente, sei lá, né? Eu não gosto de nada negativo não, então eu não penso nada negativo dessas pessoas. Eu acho que no YouTube o único jeito de você divulgar o seu canal é esse mesmo, é você indo no vídeo dos outros e comentando e falando do seu, mas eu acho que tem jeito de fazer e às vezes tem gente que é um pouco direta demais. Podia vir assim e realmente se inscrever no seu canal porque gosta e aí pedir uma visita em troca, mas tem gente que na verdade vem no seu canal só pra pedir coisa em troca, aí não é legal, né? Número 2. O que você acha das pessoas que vão no seu canal só pra negativar seus vídeos? Gente, desnecessário, né? Que perda de tempo. Ó, eu não tenho muita gente que vem no meu canal negativar. Eu acho que esse negócio de negativo do YouTube não ajuda muito quem faz conteúdo pro YouTube, quem é o dono do canal, porque você não sabe se a pessoa não gostou do vídeo, não gostou de você, não gostou do assunto, não gostou da qualidade da imagem, entendeu? Então assim, se é pra deixar um negativo, ok, vai lá, coloca o negativo, mas manda um comentário, manda uma mensagem privada e fala o que que você não gostou. Outro dia colocaram um negativo num vídeo que eu falei de um herói aqui canadense que ele teve câncer e que ele lutou e que ele até hoje em dia é lembrado por milhares de pessoas e por causa dele as pessoas não morrem mais por causa do tipo de câncer que ele teve. Isso não é maravilhoso? Eu achei maravilhoso, só que alguém não achou maravilhoso. Eu não sei se não gostaram da história, se não gostaram da minha cara, se não gostaram do... Enfim, é difícil a gente saber o que que é, né? Então eu acho que poderia ter uma explicação junto com o negativo. Vamos lá, vamos pra três. O que você acha da pessoa que se inscreve no seu canal e quando você se inscreve no dela, ela sai do seu? Gente, não dá pra ficar tomando conta de quem se inscreve aonde e quando que sai. Eu acho que é a consciência de cada um, né? Se você faz isso, sei lá, né? Problema seu. É... É isso. Whatever. Eu não acho nada. Número 4. Qual a principal característica que um youtuber deve ter? Sei lá. Eu sou tão nova nesse mundo, eu não sei. Meu canal tem pouco tempo, tem dois meses. Eu acho que o principal é você ser você mesma, né? Você ser verdadeiro. Esse é o principal, porque não dá pra ter duas caras, a não ser que o seu canal seja você... Seja uma coisa de personagem. Aí, ok, mas tem que ser verdadeiro, é isso. Vamos lá, número 5. O que você acha das pessoas que deixam comentários negativos ou insultos no seu canal? Graças a Deus eu nunca tive nada disso, mas o dia que eu tiver eu já vou avisar que o comentário que eu vou responder, porque eu respondo, eu não consigo ficar calada. Vai ser assim. Turu! Comentário desnecessário. Gente, desnecessário vir criticar, né? Criticar é assim. Você quer criticar pra pessoa melhorar? Válido. Ok, legal. Agora, criticar só por criticar? Pelo amor de Deus, né? Mais amor, por favor. Vamos lá. Número... Onde eu tava? Ah, número 6. O que você acha das pessoas ciumentas com as suas amizades no mundo do YouTube? Não sei. Tem alguém ciumento? Acho que não. Eu não sou uma pessoa ciumenta, então eu não sei se tem gente ciumenta com o meu pessoal do YouTube. É, Lulu, né? Lulu não gosta muito não, gente. Lulu, Lulu, Lulu acha que eu sou velha, feia, chata, gorda. Mas ela é teen, então ela pode achar essas coisas. Acho que é da idade. Então ela é a pessoa que mais me critica, que acha que eu sou ridícula e é por isso que eu queria ter logo mil inscritos pra mostrar pra ela que não é bem assim, que todo mundo tem qualidade e que a gente tem que começar a ver o lado bom das coisas e não ver só o lado ruim das coisas, né? Então é isso. Eu acho nada a ver, né? Ter ciúminho. Tem lugar pra todo mundo, né, gente? O amor só multiplica. Não divide, multiplica. Então nada de ciúminho. Não precisa de ciúminho. Número 7. Taguei. Taguei. Quem que eu vou taguear? Gente, eu não sei quem que eu vou taguear porque eu não sei quem já respondeu essa tag. Então eu sei que muita gente já respondeu, aliás. Então agora não tá vindo ninguém na minha cabeça. Então eu não vou taguear ninguém. Aliás, eu vou taguear sim. Vou taguear o Danilo. Danilo do Canadão Online. Que ele mora em Montreal e eu gosto de assistir o canal dele. Ele mostra bastante coisa legal lá. E agora ele vai ensinar a gente a falar francês. E vou taguear também o Fê, do canal Fê TV. De novo! Tagueei vocês de novo. Eu não conheço ninguém aqui, gente. Todo mundo que eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço do YouTube já fizeram. Então é por isso, tá? Eu acho que vocês dois não fizeram ainda. Então vou taguear vocês, tá bom? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. E é isso aí. Deixa o seu de preferência. Beijo! Tchau! Tchau!